O Salvador Tanta dor Quando seguia para ser Crucificado Só um Somente um Apareceu Entre os tais Pra carregar aquela cruz Que era pesada demais Amenizando A grande dor Que ele sentia Quem foi Que no momento Da Crucificação Pôde dar glória ao Grande Deus da redenção Enquanto Muitos de Jesus Zombavam Só um Somente um Cinturião Que tudo viu E eu mesmo disse Que Jesus Não, não era vil Crucificado Assim o meu Jesus morreu Morreu Mas para o sepulcro Tinha alguém Que só olhava Duas marias Que seu corpo Ali buscavam E o anjo disse Não tenhas medo Ouve a mim Dizei Aos seus discípulos Que Jesus Ressuscitou E em direção Da Galileia Ele caminhou Vão até lá E com certeza O verão Quem foi Que mesmo antes De Jesus Ao lhe morrer Pediu a Ele Para não Não se esquecer Quando entrasse No seu reino De glória Só um Somente um Dos dois ladrões Se arrependeu E o convite Ao paraíso Ele recebeu E Jesus disse Hoje comigo Lá estarás Morreu Mas para o sepulcro Tinha alguém Que só olhava Duas marias Que seu corpo Ali buscavam E o anjo disse Não tenhas medo Ouve a mim Dizem Dizem Aos seus discípulos Que Jesus Ressuscitou E em direção Da Galileia Ele caminhou Vão até lá E com certeza O verão Aos seus discípulos Aos seus discípulos Aos seus discípulos Aos seus discípulos E o que? Aos seus discípulos